E fala galera, beleza? Sazenara novamente com mais vídeo pra vocês E no vídeo de hoje, galera, eu vou mostrar pra vocês aí O meu mini-gol, né? Quadrado de plástico, que hoje eu estou montando Baixo, né galera? O mini-gol aí, famoso aí, né? De plástico aí da Diverplaz Eu vou mostrar pra vocês como ele está ficando agora, beleza? Então, sem ter mais enrolação, galera Se inscreve no canal aí, deixa o seu like Ajuda mais demais, tá bom? Se você gostar do gol E com certeza você vai gostar, tá bom? Porque é um projeto diferente, diferenciado, hein? Então, eu vou mostrar pra vocês agora Sem enrolação, beleza? Aqui, galera, aqui está o fundo do gol, né? Ó, igual o Kuzi mostrou lá, né? Aí eu peguei uma Uma dica lá com ele, né? De jeito assim, né? Pra fazer o fundo, pra não Pra tirar o fundo original, né galera? Pra não poder pegar no chão, né? Isso aqui, galera, são botões, tá bom? Vocês vão ver o porquê que serve Depois eu tenho que passar um prime aqui, né? E pintar esse fundo, né? Ó, e galera, ó Tô fazendo com tubo de papel de novo, ó E com as mesmas rodas originais do gol, beleza? Eu não vou trocar as rodas, vai ser essas mesmo, ó Encaixar a tampinha A calota original aqui, né galera? E colar um adesivo por cima, né? Colar um adesivo da roda orbital aqui por cima Aí vai ficar show de bola Eu já fiz o teste e funcionou, galera Aí Eu fiz o teste só pra ver como é que ia ficar Aí eu gostei do resultado Então vai ser desse jeito que eu vou fazer Assim a traseira dele, normal Eu só dei uma raspada aqui no escavamento Pra não pegar no chão, né? Ó Tá assim, ó Aí, ó E por cima, galera, tá assim, ó Olha Eu estou mostrando, né, galera? Esse aqui é um vídeo bem rapidinho Só pra mostrar a vocês mesmo Como está ficando meu gol, né? Porque depois vai sair no canal E vai sair o vídeo completo, né? De Deu desmontando Até Até as últimas modificações Então como eu estou dizendo, galera Vai sair o vídeo lá no canal completo, tá bom? Aqui que vocês podem ver Ele vai ter leds, né, galera? Ele vai ter leds, beleza? Como vocês podem ver E uma bateria de celular, né? Aí, ó E eu pus essa trava aqui, galera Que eu posso Amolecer a solda aqui, né? E tirar ela daqui, tá bom? Isso aqui é pra bateria não ficar sacudindo aqui, tá bom? É só puxar ela pra trás aqui Que ela desencaixa, ó Tá vendo? Só que aí tem que Separar essas fias aqui, né? Senão ela não sai Aí, ó Ficou bem certinho Bem seguro mesmo Isso aqui, galera Espaguete pra tampar, né? Pra não dar nenhum contato, né? E como vocês podem ver Igual eu falei São botões Aí, ó Beleza? Show, né? Dois botõezinhos Vai ter leds E como eu estou falando aqui Vai ser diferenciado, tá bom, galera? Esse golzinho vai ter milha O diferenciado aí do momento, tá bom? Não vi nenhum gol ainda, né, galera? Baixa aí com milhas, tá bom? Aqueles que tem milha, né? Que tipo, a pessoa cortou aqui Ou pôs led Ou só fez de papel mesmo Não sei, né? Eu não vi ainda, tá bom, galera? Mas esse aqui com certeza Vai ser um dos primeiros, hein? E vai ter milha de verdade Que funciona, tá bom? E show, hein? Olha Aí logo Daqui a pouco eu mostro a pá de cima, né? Tá bom, galera? E eu fiz essas curvinhas aqui De papelão, ó Só É só pra não passar nenhum Nenhuma luz pra fora, né, galera? Daqui pra fora De lá pra cá, né? Você olhando assim, né? Quando o carro estiver assim Você olhar assim Você não vê nada lá, né? Ou O reflexo do led Sai pra fora, né, galera? Que vai ser muito estranho também E é isso Aí eu tenho que dar uma pintada De preto Aqui de baixo, né? E esses negócios Estão pegando no chão, tá bom, galera? Quando eu encaixo a parte Eles pegam no chão, ó Olha o barulho Aí eu vou ter que fazer Um recortezinho aqui, né? Tira esse clima aqui Tem que fazer um recortezinho E subir mais, né? E depois pôr um pedaço De papelão Pra ele ficar mais alto, né? E tipo Vai ter um quadradinho aqui E ele vai Ficar mais pra dentro, né? Acho que vocês entenderam De capa de caderno E é Bem resistente, né? Serve e funciona direitinho Se caso Precisa de fazer alguma modificação Algum recorte, né? É muito top Ali eu fiz uns reforços Com As bases do eixo, né? Olha lá, ó Pra não cair tudo mais Aí, ó Aí, galera Esse aqui vai ter milha na frente, hein? Led de verdade, hein? Primeiro projeto aí Que eu já vi na internet Desse gol comidas de verdade Aí, ó Ó Teve que ficar bem pertinho Da roda, né, galera? Mas Não tá pegando em nada lá, ó E tá funcionando E tá andando liso, ó É só os botãozinhos aqui, galera Que tá pegando no chão, né? Aí eu vou dar um jeito nisso Agora, galera Eu vou mostrar A parte de cima aí Tá assim, ó Só que não vai ser Pelada assim, tá bom? Já dei um jeito Nas maçanetas Nem eu cortei, né? Depois tem que pôr um Um traço preto aqui no meio Show, ó A lateral é assim, né? Aí, ó Pus um Durepox, né? Pus uma faixinha aqui Pra ele colar mais no chão, né? Pra ele ficar reto no chão E é isso aí, ó É assim que tá ficando o gol, ó Entenderam? E vai ter leds aqui também, tá bom, galera? No faróis E na lanterna Já tá tudo instalado no jeito E show, hein? Olha lá, ó Top ou não? Aí, ó Galera, esse carrinho Vai tá no link da descrição Se você quiser comprar, tá bom? Adquirir Que é muito top Muito baratinho, né? Todo mundo consegue modificar E é isso, ó Show demais Gostei demais, galera Muito top mesmo Gostei muito de estar modificando Esse carrinho, galera Os próximos talvez vão abrir O capô, né? As portas E é isso, né? Talvez não seja o tão baixo E tenha um som, não sei, né? Um som de mentirinha, é claro Mas, mesmo assim, é top, né, galera? Olha Show, né? Vai ter leds, ó Já tá tudo no lugar, ó E a cor eu já escolhi também, galera Vai ser uma cor bem bonitinha mesmo Top mesmo, tá bom? O espelho dele, galera Os vidros, né? Tá ali Eu só desencaixei pra fazer a pintura, né? Depois da pintura eu encaixo de novo Mas é desse jeito que tá nosso gol Agora, galera Eu tenho que ver como que eu vou pintar, né? Essas coisas Eu não quero pintar os fios Eu quero deixar esses da cor original, né? Eu vou ter que esconder eles de algum jeito Não posso pintar aqui também Nem os farol e nada, né? Vou ver se eu consigo desencaixar Pra pintar, né? Depois encaixo de volta E tá assim o nosso gol, ó Agora eu vou encaixar ele aqui Pra vocês verem como é que ele tá andando Tá bom? Ah, galera Antes de eu encaixar Eu vou fazer só um teste Pra vocês verem, ó Galera, eu vou fazer só um spoilerzinho aqui Vocês vão ver só o reflexo daqui, ó Olha lá, galera Que top, véi Ó Humilha, hein? Olha lá Reflexo É doido Vai funcionar belezinha, galera No início eu tava fazendo, galera Só que eu tava perdendo a paciência, né? Porque eu não tava conseguindo conectar os LEDs Tudo, né? Pra ligar tudo ao mesmo tempo Juntos, né? Porque eu tava fazendo meio errado, né? Então eu tive que Encruzilhar esse assim, né, galera? Encruzilhar Esse com esse E tudo mais Fazer tipo um X, né? E ligar tipo a ponta No de trás No da frente E tudo mais, ó Entenderam? E é isso Agora eu vou encaixar aqui, né? Como eu disse pra vocês Pra vocês verem como é que ele tá Rodando Olha que top, galera Aí, ó Como eu disse Olha lá, ó Fica na mira do chão E pega mesmo Aí eu vou pôr isso mais pra dentro Pra não pegar no chão, né? Mais pra cima Olha que top, galera Cê é doido Rapaz Olha que massa Imagina aí pintadinho Com retrovisor e tudo mais Olha como a caçante Delos já mudou Só eu deu Coloquei esses milhas, né? Olha lá Só coloquei um plastiquezinho ali, né, galera? Risquei ele Olha que show Com milha Olha lá, ó Como eu disse Olha lá, ó Ele roda baixinho, galera Mas ele roda mais que isso aqui Os botãozinhos Tá pegando o chão, ó Não tá, né? Como vocês podem ver A roda aqui tá um pouco alta, né? É os botãozinhos, tá bom, galera? Olha lá, ó Eles estão no chão Aí na qual eu subi Eles mais pra cima, né? Aí vai rodar baixo e liso Ele já tá rodando, né, galera? Ó Esse burulhinho é o botãozinho Pegando o chão, ó Lixando ele, né? Aí eu vou Regular eles mais pra cima E vai ficar show demais Cê é doido E é assim, então E é assim que tá ficando O nosso gol, hein? Rodando baixo Tudo que dá, né? Ó Todas as rodas Rodas lisinhas, né? Lá, ó Sem pegar em nada, ó Só tá pegando os botões mesmo Tá bom? Ó Mas isso aí, galera É fácil e eu vou dar um jeito Beleza? Show, hein? Então se você tá gostando do vídeo, galera Deixa esse like Se inscreve no canal, tá bom? Que é nóis, hein? Só projeto top Logo vem mais, né? Logo vem Outros Outros carros aí, tá bom? Que eu gostei demais de De pôr um carro baixo Assim, né, galera? Carro brasileiro Ficou massa, hein? Olha que show que ficou O bom é que eu não vou precisar Nem trocar as rodas, né? Como eu disse Que não são tão baratas, né, galera? Aí eu vou colocar só Aquela Eu só vou encaixar aquela lotinha de volta Original Lixar ela, né? Ou talvez não E colar uns adesivos Das rodas orbitais, né? Vai ficar top, hein? Olha Aí, ó Só regular mesmo Os botãozinhos Não tá deixando a roda pegar, não Olha lá, ó Viu? Mas tá rodando mesmo assim, ó Por causa da outra lá, né? Mas é isso aí Então é isso aí, galera Se você tem interesse nesse carrinho, galera Vai tá aí na descrição do vídeo, tá bom? E nos comentários fixados Pra você adquirir um desse, né? Porque vale muito a pena, tá bom? Vale muito a pena mesmo Você comprar um desse Pra você modificar Rebaixar, né? E tudo mais E colocar na sua estante aí, beleza? Então é nóis, hein? Então é assim que tá ficando Nosso gol, tá bom, galera? Eu não posso mostrar mais Porque vai sair no vídeo Completo no canal, beleza? Então esse foi o vídeo Se você gostou Dê seu like Tamo junto, galera Valeu, nós E fui I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes I'm reaching out for the easy high Please for the I'm looking forward to it